Olá amigos, muitas vezes nós nos deparamos a discutir quem nossos filhos puxaram, com quem se parecem mais. Também nos deparamos a questionar a inteligência deles. Veja só, em alguns estudos dizem que as crianças herdam inteligência dos seus pais. Outros, que elas podem simplesmente ter características próprias desenvolvidas pelo ambiente que se encontram. Claro, se as crianças puxarem o pai ou a mãe o mais inteligente deles, facilitará, se tiver um convívio sadio que simule a ciência, pesquisa, a boa relação social, a se tornarem ainda mais inteligentes e melhores. Eu vou passar para vocês, está no link dessa publicação, um artigo do meu blog sobre essa discussão de uma maneira bem leve, bem bacana. Compartilho com vocês. Um abraço, até mais.